detalhes, tá? Pequenos detalhes. Primeiro, assim, vou recapitular, claro, pra quem ainda não tem muita ideia, né? A cirurgia guiada nada mais é do que uma cirurgia onde a gente instala um implante, né, numa posição tridimensional favorável, né, que foi baseada através de um planejamento reverso, né, e sempre utilizando um guia cirúrgico. Isso é cirurgia guiada, tá? Na verdade, o guia, o guia cirúrgico, ele não, a instalação do implante não é baseado no guia cirúrgico, mas a instalação do implante é sempre baseado no planejamento reverso. O guia cirúrgico é um meio pra gente instalar esse implante através do planejamento reverso. E de preferência, sempre que possível, claro, que tem gente que faz planejamento reverso, mas faz guia de acetato, tá? Não deixa de ser uma cirurgia guiada, mas não é uma cirurgia tão guiada, tão precisa quanto a cirurgia guiada que a gente utiliza hoje em dia. Então, é sempre, né, obrigatoriamente a cirurgia é guiada. Na verdade, assim, a cirurgia é guiada, né, digamos assim. Ela sempre é guiada para um planejamento reverso. Acontece que a qualidade da sua precisão, né, a qualidade da sua fresagem, a qualidade do seu resultado, ele tá diretamente proporcional se você for usar um guia cirúrgico convencional, impresso, um guia de acetato. Então, a gente sempre define como cirurgia guiada o melhor posicionamento do implante, baseado no planejamento reverso, utilizando um guia cirúrgico impresso, tá? Com anilha, com janela de inspeção, com barras de reforço, enfim, sempre dessa forma. Ah, Max, posso fazer guiada utilizando um guia de acetato? Sim, claro que você pode fazer guiada utilizando guias de acetato. Mas deixar claro que a guiada através de um guia de acetato não é uma guiada tão precisa quando a gente utiliza um guia impresso, tá? Então, assim, deixar bem claro, por isso que eu tenho que, para o pessoal ter essa noção.